Fala aí meus queridos, tá vendo isso de fundo? É um real engine em ação e exatamente ela tem uma ferramenta que você consegue criar terrenos, florestas, vegetação de diferentes estilos, bem que tudo isso é um real, tá gente? Isso aqui não é editor de vídeo não, tá? É um real engine em ação. E tem uma coisa muito legal, digamos que você tá procurando um tipo de vegetação específica de uma área, por exemplo no caso Brasil, algum tipo de palmeira, árvore, na pegada sul-americana. Galera, tudo isso aqui é um real engine em ação, você tem, além de você ter uma plataforma que é o Quixel Bridge que é integrada com o real engine com mais de um milhão de blocos gratuitos, inclusive de vegetação você tem ferramentas que ensinam passo a passo como criar sua própria vegetação. E o que que é o melhor? A ferramenta landscape. Landscape é uma ferramenta que cria terrenos de diferentes estilos. Ah Edward, eu quero pegar o arquivo de mapa, olha só o vento, ah sim, física e simulação, isso é essa praia com a real engine, né? O Edward, dá pra eu pegar o arquivo RAW, ó, pra você não dizer que, ó, ó como é que a magia funciona. Sim, dá pra você pegar arquivos do Google Earth, por exemplo, ou mapas de arquivo RAW, R-A-W, que são arquivos de, são arquivos que os fotógrafos utilizam em câmeras de alta resolução pra fazer panorâmicas. Você pode utilizar esses arquivos e ele já cria o terreno com elevações, depressões, frissuras, etc e tal. E o que acontece? A Unreal vai muito além disso, só pra que vocês entendam. Como assim, Edward, a Unreal vai muito além disso? Você consegue simular no seu terreno, só pra que você tenha uma ideia, você consegue, isso aqui é Unreal em ação, gente, ó. Você não só consegue fazer simulação, você fala, ah, mas no Lumen, no Tremus, eu também consigo fazer simulação de vento, criar tipo de vegetação. Só que a Unreal tem um diferencial muito grande, sabe o que é? Você, além de você conseguir criar terrenos de diferentes estilos, não importa, terreno, sei lá, um deserto, uma floresta. Aí, principalmente você que trabalha com a parte de urbanismo, com a parte de externos, isso vai ser muito bom na roda, tá? Até mesmo você que trabalha com internos com relação a uma parte, por exemplo, um jardim vertical. É muito mais rápido criar um jardim vertical na Unreal ou uma externa em relação, por exemplo, a um jardim, não importa o estilo do jardim, bem como também praças, exatamente praças públicas ou até mesmo condomínios residenciais ou executivos. Fica tudo muito mais fácil e prático. O que acontece? Aí você fala, tá, mas você falou, falou e não disse sobre os diferenciais. Primeiro que, além de ser tudo em tempo real, como você já deve estar careca de saber, A Unreal, ela consegue simular questões de desgaste do terreno, como erosão, opa, você que é arquiteta aí ou engenheiro e que precisa trabalhar com a simulação de erosão, frissuras do terreno, rachaduras, possíveis desgastes com volume d'água, você consegue simular questões de volume d'água e excessos, bem como também deslizamento de terra com chuva e tudo mais. Ou é, mas pra que eu vou querer isso pro seu projeto? Você vai pegar a topografia vindo do Revit, traz pra Unreal, a Unreal consegue simular questões relacionadas ao terreno. Pegou a visão? Pegou a ideia? Você trazer a topografia do seu projeto, olha só o que é a parte de iluminação volumétrica, sim, Unreal 5.1. E o que é interessante frisar? Pera aí, você tem simulação com relação às intempéries climáticas, chuva, frio, ventos, volume d'água, terrenos dos mais diversos diferentes, inclusive até a questão de absorvição do terreno, tá? Absorvição de água e ao calor extremo. Olha só, isso aqui, você vê que não é um editor de vídeo, você consegue simular questões até do calor extremo, obviamente, é o atrito, a erosão, porque o calor extremo e o frio extremo causa os problemas de erosão. E você consegue criar do zero diferentes tipos de vegetação. Mas ok, Edward, poxa, meu dia a dia aqui é muito corrido, eu não tenho tempo pra poder criar do zero. Como é que eu posso estar resolvendo esse problema simples? Quixel Bridge é uma plataforma integrada com a Unreal Engine totalmente gratuita, com mais de um milhão de elementos e diferentes tipos de vegetação. E a Unreal atualiza. Principalmente você que está usando a Unreal 5, que aí é jogo mesmo, né? Você vai conseguir se dar muito bem. Então, o que acontece? Olha só, gente, já viu, né? Pelo menos tem que ter aí uma RTX GeForce, tá? Só mostrar aqui pra vocês. 30,50. Quando se fala de, enfim, simulador de ambiente, você precisa ter aí uma placa de vídeo com 8 GB. Família RTX 30,50 pra cima da Nvidia. 32 GB de RAM, tá? Pode ter 16, mas vai ficar meio sofrito. 32 GB de RAM, 8 GB de vídeo, como eu já disse. E processador Ryze 7. Ryze 7 ou Intel 7. Daí pra cima, tá bom? Bem, aí você falou, Eduard. Então, peraí, quer dizer que se eu, enfim, além de eu ter uma biblioteca com mais de um milhão de elementos, que é o Quixel Bridge. Além de eu poder ter todo esse acervo aí grande, que você acabou de falar. Eu posso também utilizar os mapas RAW, os mapas RAW. Pra justamente não só criar diferentes tipos de terrenos com simulação de erosão, desgaste, ao calor, ao frio, volume d'água. Exatamente. Ele simula volume em charco de água. Até pra você estar simulando as questões de... Não é derrapagem o nome, né? Na realidade é deslizamento de terra. Isso acontece, infelizmente, muito aqui no Brasil, principalmente nas encostas, né? Enfim, você consegue simular até isso, tá? E de forma bem realista. Basta trazer tudo da onde você quiser. Seja o Revit, que cria a topografia. Você que é aqui, sabe disso. Mas o fato é o seguinte. É, Eduardo, mostra pra gente onde que eu posso pegar tudo isso de graça. Claro, é pra já. Ó, tô aqui na Store da Unreal, tá? Você vem aqui em Meg Scans, tá? Olha só, aquilo que eu falei pra vocês. Ó, aqui é um monte de vegetação aqui gratuita, free, tá? Ó, tudo isso aqui já do jeito que tá na foto, em 3D. Olha só, os blocos bonitinhos, tá? Aí você fala, ah, mas quantas tem? Tem centenas, gente, pra não dizer até milhares, tá? Ó, isso aqui, ó. Vem aqui, free, Meg Scan, perfeito, ó. Ó, olha só, tem elementos, tem diferentes tipos de vegetação. Ó, aquilo que você tava vendo no vídeo. Lembra que você tava vendo no vídeo agora há pouco? Tá aqui, ó, de graça. Clicou, baixou, ó, prontinho. Ó, o que eu tava mostrando pra você no vídeo, tô aqui mostrando pra você que tá totalmente disponível, tá ok? Aí vem, ó, aí tem mais outros aqui, ó. Todo mês tem bastante coisa gratuita nova, tá? Inclusive para arquivista, ó, por exemplo, esse grande teatro aqui. Olha só, totalmente de graça, gente. Em 3D, exatamente. Esse grande teatro aqui faz lembrar até o teatro municipal e o teatro também de Manaus. Teatro lá de Manaus, no Amazonas, né? Olha só o nível de realismo, tá? Não quero fugir muito da questão de vegetação, mas o fato é que, ó, você vem aqui em Meg Scans, tá? E aí você tem várias páginas, ó. Até planta. Você que vai trabalhar com a parte de ornamentação, com a parte, por exemplo, de internas, fazer, de repente, um jardim vertical, alguma coisa do jeito, ó. E tem plantas sul-americanas mesmo, ou seja, as nossas aqui, né, do nosso país. E aí tem várias páginas aqui, ó. Ó, que nem vocês estão vendo aqui embaixo. Página 1, página 2, página 3. Tem os materiais, tem substâncias, tem rochas, tem tudo que você puder imaginar em relação a fauna, flora. Olha só os materiais aqui. Olha que bonito. Ó, que legal. E todos realistas. E tudo 4K ou 8K, tá, gente? Para deixar claro. E aí, todo mês, ó, só mostrar para vocês, ó. De repente você está atrás aí de alguma coisa para internas. Todo mês tem um monte de coisa gratuita, tá? Cara, olha só a qualidade disso aqui, gente. E sim, já vem prontinho do jeito que você está vendo e também com os itens separados. Sempre assim, sempre os projetos vêm prontos. Com um clique só você já instala na Reel Engine, tá? Tá curioso para saber como é que é a Reel Engine, como é trabalhar com essa parte de vegetação. A gente tem os cursos aqui gratuitos em formato de playlist da versão 4 e da versão 5 da Reel, tá? E é claro, os cursos premiums. Os cursos premiums não só tem muito mais conteúdo, obviamente, como também eles dão direito a suporte e consultoria nos seus projetos. Até porque a Camaleão trabalha e atende o setor arquitetônico não só da construção civil, mas também industrial. Então o que acontece? Você vai ter suporte 24 horas com nada mais nada menos do que um colega diário. É aí que se faz a diferença, tá? Então o que acontece? Olha só, aqui também nessa outra parte aqui, ó. Vegetação, diferente tipo de vegetação, tá? Isso aqui. Não importa se você vai, sei lá, fazer um projeto aí de uma interna, de um apartamento e vai ter que ter alguma coisa de vegetação, seja um jardim vertical ou alguma ornamentação em relação à parte de plantas, você vai estar aqui com um clique só, você vai poder estar se utilizando o Downwheel para poder implementar seja um simples arbusto, uma simples planta ou uma floresta inteira, tá? Com física, com animação, você pode escolher se vai, se elas vão caindo de forma irregular. A parte, se você for fazer um terreno ou a vegetação, você pode escolher se você vai querer que a vegetação pegue o declínio, o aclive e o declínio em relação à irregularidade do terreno. Ou seja, a vegetação, ela vai crescendo sendo distribuída conforme a formação do terreno, tá? Ou seja, faz toda a diferença, tá bom? Gente, fica à vontade para deixar aqui dúvidas, comentários, sugestões, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas mídias sociais para que a gente possa aumentar nossa relevância. Eu quero que você fique à vontade para deixar dúvidas, comentários e sugestões aqui abaixo, tá bom? Bem como também aproveitar um pulo lá no nosso grupo no WhatsApp e Telegram que lá o pessoal trabalha na área, tem arquitetos, engenheiros, escritórios de arquitetura, empreiteiras e tudo mais, tá bom? Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês. Também estou deixando abaixo o link do curso Premium de Unreal Engine 5. E aí é que se faz a diferença, tá bom, BR? O fato é que vegetação e terreno com Unreal é ultra realista, com física, simulação de ambiente e fácil e prático de criar e com duas grandes stores totalmente gratuitas, que é o Quixel Bridge e a Store da Unreal. E aí é que se faz a diferença, tá bom, BR? Até mais.